Primeiro, a frequência tem girado em torno de 65% a 70% dos alunos, o que deixa um número muito grande de alunos sem a frequência nas escolas. Aqui estou me referindo a rede estadual, em redes municipais esse número ainda é maior, geralmente, falando de forma geral, não de uma rede específica. E, obviamente, nós temos o desafio especialmente dos alunos que estão se evadindo, não é nem que ele está indo, não está indo presencialmente, mas ele não está nem entregando as atividades. Então, quanto mais tempo nós demorarmos, pior será para essa geração inteira.